Música Game Over Música 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 Quer ver? Vambora, start Tenta ver se tu consegue seguir aí alguma coisa assim De que eu De que eu bosta Música Música Vamos ver Nossa, matei lindamente agora putado que eu pariu Entrar no jogo É Dá pra combinar pra jogo também Caralho, travou Travei, travei, travei aqui também está travando um pouco Acho que agora eu fui. Foda-se. Porra. Ah, o cara chegou do meu lado, é sacanagem isso, mano. Eu não entendi o que é esse 2. Possa, é de raio. Não, nada a ver, irmão. É tipo um... É, esqueci o nome. Arma de plaza, não é? Negocinho que eu liberei. Matou. O que é o 3? Pô, velho. Caralho, o cara jogou uma bomba no meu pé. Filho da puta. Filho da puta. Eu tô na fila, mano. Caralho, tem que esperar a gente ter uma fila. Ah, matei na bombinha. Morri pro outro cara, eu matei na bombinha. Vai segurando. Deu! Eu tô com um rifle, eu liberei um rifle. Aí dá pra dar um tiro só, que sacanagem. Porra. Mas tipo... Tem as miragando, ou não... Não, mira tosca pra carai. Ai, de trás da perda, maledito. Mas eu acho que dá pra pegar uma... Uma navecinha, hein? Uma TIE PIPER. Aquela lá, preta lá. Sim, mas é no outro modo, né? Não é nesse daqui. Sei lá. Você é o que? É... É o Franklin Stormtrooper ou você é rebelde? Rebelde? Ah, maldito, mano. Aí eu consegui matar na ganada. Dá um tiro que mata esse maldito. Pô, eu peguei uma... Tipo, fica de choque. De um choque azul o negócio, mas tira muito pouco dano. Que merda. Porra. Ué, é muito mais rompês com os rebeldes mesmo. Bem que você falou. Rebelde é muito melhor do que... Do que o Cabeça Branca. Nossa, eu preferi, mano. Do Cabeça Branca. Esqueci o nome. Ai, que burro. É, é Stormtrooper. Destrói o troco. Destrói o troco. Destrói o troco. Tá certinho, mano. É lógico. Destrói o troco. Mas joga troco. Não sei jogar troco até hoje, cara. Que feio. Que feio mesmo. Ah, perdemos. Ih, perdemos, cara. Defeito. É quem chegar a 5, o primeiro ganha. Nossa, mesmo. É, 6x6. Tá tenso, Rebelde. Ih, é sublime, né? O cara fez 30x12, mano. Vai segurando. Eu fiz um barra 1, e aí? Que lixo. Para menos, ela não dá mesmo, mano. É.